Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim Ninguém pode te inspirar, sei um grande amor Não tem ouvidos a maldade alheia e creia Sua estupidez não me deixa ver que eu te amo Meu bem, meu bem, você tem que ver que eu te amo Quantas idiotas vivem só, sem ter amor E você vai ficar toda vez sozinha, eu sei porquê Sua estupidez não me deixa ver que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Para quem toma decisões na vida, sem pensar Conte ao menos até três Simplesidade, conte outra vez Mais vinte outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem melhor Que tudo que existe Mas tu é estupidez não me deixa ver Que eu te amo 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 Obrigado.